Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente eu cheguei aos mil inscritos que eu tanto esperava e que, sinceramente, quando eu comecei eu achei que eu não chegaria. Eu pensava que eu chegaria no máximo a 100 e agora a gente está aí 10 vezes 100. Então, gente, é isso. Em comemoração eu resolvi responder uma tag que eu vi da blogueira Chata de Galocha, que é uma blogueira que eu admiro muito aqui de Minas Gerais também. E aí eu resolvi responder essa tag que sempre tem uns vídeos comemorativos assim. Eu costumo fazer esses vídeos diferentes que falam um pouco da vida pessoal e tal. Então, bora lá. A Duda está aqui para me ajudar, né, Duda? A Duda vai ir fazendo as perguntas enquanto eu vou responder. Então, bora lá para o texto do vídeo não ficar muito, muito longo. Quando eu rio muito? Eu preciso confessar que quando eu rio muito eu fico sem voz, sem barulho. Tipo, a barriga dói muito e quando eu começo a rir que vai ficando... Aí foge a voz, sabe? Fica tudo em silêncio. Então, tipo, é engraçado me ver rindo muito porque eu estou rindo muito, mas não sai barulho nenhum. Bora para a próxima pergunta. Um vício que eu tenho? Um vício que eu tenho? Eu descobri qual foi o meu vício, Duda. Livro. Todo lugar da minha casa vai ter livro. Onde eu vou eu carrego o livro. Se eu não posso carregar o livro, eu tenho sempre e-books para ler aqui no celular. Agora eu também estou lendo marcadores de livro. Depois do canal, aumentou um pouco ainda mais esse vício. Então, porque eu ganhei mais livros, eu comprei mais livros. E é um vício porque se eu passo dois, três dias sem pegar um livro, vai me dando nervoso. Tipo, eu tenho que priorizar a leitura de alguma forma. Se eu passei cinco dias sem ler, eu fico a bichinense de livro. Então, tipo, eu posso considerar que, apesar de que a palavra vício é meio pejorativo, mas eu tenho um vício em livros. Eu tenho medo de? Eu tenho medo de... Eu tenho medo de duas coisas, gente. Uma das coisas é água corrente. Tenho pavor de... Dificilmente você vai me ver numa cachoeira, num rio, num mar. Eu vou igual, velho, eu boto só os pezinhos assim na frente e já saio logo. Porque eu tenho muito medo de água corrente. Acho que eu tomei muito caldo quando eu tava fora e aí, tipo, meio que traumatizei. Se a água não estiver bloqueada, protegida, tipo, tem isso, meio fim, eu tenho medo. E um outro medo que eu tenho é de acidente de trânsito. Eu tenho... Eu morro de medo de acontecer isso comigo. Sofrer um acidente de trânsito com uma pessoa querida e a pessoa falecer. E eu ficar lá aguardando o transporte, o socorro chegar. E eu ver a pessoa ali, tipo, a pessoa que eu amo morta do meu lado. Tipo, eu tenho muito medo disso acontecer. Basicamente, acho que são só esses dois medos. Eu odeio... Eu odeio, o que é que eu odeio? Bagunça. É isso mesmo, né? Bagunça. Então, eu sou uma pessoa muito organizada. Muito organizada, muito organizada. Então, a bagunça é algo que me irrita, que me tira do sério. Eu tenho que... Eu aprendi meio que conviver com bagunças alheias. Quando a pessoa bagunceira tá perto de mim, tipo, eu consigo conviver bem. Mas a bagunça é algo que eu odeio, tipo... É complicado pra mim. Quando eu sou de TPM? Quando eu sou de TPM? Quando eu sou de TPM, na verdade, depende. A minha TPM, ela meio que potencializa o sentimento daquela semana. Então, se eu tô feliz, eu fico... Nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Que semana maravilhosa. Tudo vai dar certo. Se eu tô triste, eu... Ai, pra que que eu nasci? Que não sei o quê. E se eu tô brava, meu filho, sai de baixo. Porque, sério, eu não quero me ver brava de TPM. Porque o bicho pega. Ah, fico brava. Uma coisa que eu amo fazer e detesto que minha mãe faça. Ah, sim. A tag, na tag, a menina respondeu de acordo com o esposo. Como não tem esposo, eu coloquei da minha mãe. Uma coisa que eu faço e vou detesto que minha mãe faça, né? Então, o meu é... Que eu amo fazer e detesto que minha mãe faça. Isso, que eu amo fazer e detesto que ela faça. Arrumar as coisas, definir o lugar das coisas. Porque, como eu falei, eu sou muito organizada e minha mãe nem tanto. E tem hora que ela vai lá e guarda um trem que, na minha opinião, não faz sentido aqui. Ou ela coloca um enfeite novo na parede, que aí eu tenho que reclamar muito. E falar que ele tá atrapalhando a passagem e por aí vai. Então, a forma como minha mãe organiza as coisas me deixa, assim, pra... Próximo. Uma coisa que eu odeio fazer, mas adoro que minha mãe faça. Cozinhar. Tipo, gente, eu até cozinho. Eu costumo dizer que não pra ninguém me pedir, tá? Fica a dica. Mas, cozinhar de brincadeira, de vez em quando, pra receber uma pessoa, uma receita especial, até que vai. Gente, agora, no sério, esse trem de fazer comida todo dia... Ups, gente, é só a mãe mesmo que faz. Não tem condição, deve ser muito chato. Eu não consigo me imaginar cozinhando todo dia. Então, é o que minha mãe faz todo dia e eu odeio fazer. Uma coisa que gosto... Uma coisa que gasto dinheiro, feliz e quase sempre sem pensar. Bugigangas baratinhas, tipo esmalte e papelaria. Esmalte até porque é bem baratinho mesmo. Então, eu falo, gente, eu não gostar, pelo menos eu perdi 3, 4 reais. E coisa de papelaria, uma caneta nova, um lápis, uma bobeirinha, um bloquinho, um papel. Tipo, eu adoro essas coisas. Como são baratinhos, eu acabo tendo menos toque. Uma coisa que sou pão dura. Maquiagem. Sério, tipo, que vergonha. Bem, mas é verdade, gente. Tipo, eu acho tudo muito caro de maquiagem. Eu falo, tipo assim, 20 reais num rímel, putz, a minha base tá acabando. 60 reais numa base, eu... Não, gente, sério, maquiagem é tudo muito caro. Blush, eu acho tudo muito caro. Então, tipo, eu tenho um de cada e pronto, e base eu tenho uma baratinha pra gravar, porque às vezes eu passo a maquiagem e tô só dentro de casa e não saio. Então, tipo, vai a base baratinha mesmo. Porque, não sei, eu acho maquiagem muito caro. Melhor coisa que já fiz na minha vida foi? Então, não sei se todo mundo sabe, mas eu morei no Espírito Santo por 6 anos. E aí, eu costumo dizer que a melhor coisa que eu fiz foi tomar a decisão de voltar pra casa. E desde que eu voltei, foi onde eu lancei o blog, depois o canal e tantas outras coisas, e livro, tudo de bom que aconteceu. É lógico que antes de ir pra lá também a minha vida era boa, e lá também curti. Mas a decisão de voltar foi, tipo, muito marcante. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz até agora na minha vida. Uma coisa que... O tempo tá... Tá toalhado. Tá beleza. Uma coisa que me arrependi de não fazer. Então, não fazer tem um pouco a ver com faculdade. Na verdade, são duas coisas. Eu vou tentar contar bem rapidinho. Na época que eu entrei na faculdade, eu terminei o técnico de administração e o técnico de contabilidade, e eu tinha 18 anos. Automaticamente, eu entrei no curso de administração. Eu não pensei. Tanto é que no terceiro período eu dei um bug, parei, não sei o que. E depois eu voltei por existência do meu pai e fiz marketing paralelo. Mas me arrependi de não ter pesquisado mais. Se eu tivesse pesquisado, na verdade, eu acredito que eu não teria feito administração. Eu teria feito contábeis. E na época, se eu tivesse pesquisado um pouco mais, talvez eu teria até feito contabilidade, não. É publicidade. E se eu tivesse pesquisado mais um pouco, eu teria feito arquitetura. Então, tipo, por mais que eu possa falar assim, tá Ana Paula, você tá nova, você ainda pode fazer. Sim, eu ainda posso fazer, mas eu já tenho outros motivos pra, por enquanto, me fazer não tomar essa decisão de começar outro curso do zero. Mas se eu tivesse pesquisado mais, eu acredito que eu teria feito outra coisa. Mas, enfim. E a outra coisa é porque nessa mudança de cidade, eu já tinha começado a faculdade e eu queria, tipo, quero formar naquele prazo. E aí eu fiquei puxando matérias em várias turmas e no final das contas eu formei sem ter turma. Eu não sabia quem tava do meu lado, eu não fiz questão de participar de condições de formatura, de nada. Então, assim, eu me arrependo de não ter curtido essa coisa da faculdade. Porque tanta gente fala, ah, os melhores amigos saem da faculdade, vão melhorar da minha vida, não sei o quê. E eu olho pra minha faculdade e, tipo, infelizmente ela é só um diploma, no sentido, assim, tipo... É um diploma que eu não lembro as coisas boas que eu passei lá dentro, sabe? Então, é uma coisa que eu me arrependi. De não ter curtido mais a faculdade. E não ter pesquisado mais antes de entrar na faculdade. Próximo cheio, ficou grande. Uma coisa que me dá muita preguiça. História. Estudar história. Tipo, tentar entender história. Sério, gente. Não entra na minha cabeça. Por mais que é uma coisa que, tipo, aconteceu e, tipo... Era pra ser simples, tipo, matemática, um mais um é dois. Aconteceu e é fato, tá escrito, mas... Ah, eu tenho uma preguiça de correlacionar fatos históricos, de tentar entender de... Sério. Histáricos? História. Tenho dificuldade com a história. Então, é uma coisa que me dá preguiça. Quando tem uma coisa que tem que entender, tipo, oi, fulano fez isso e não sei mais o que eu... Valeu. Próximo. Um talento que eu tenho que as pessoas não imaginam. É, então. Um talento que eu tenho. Eu acho que aqui no YouTube, até, oi, calma, quem me conhece aqui, talvez não duvide tanto desse meu talento. Mas eu tenho esse talento voltado pra artes, pra decoração, pra... Digamos que bom gosto. Essa coisa meio... É, manual... É, de coisa artesanal, manual mesmo. De... De colorir, de fazer... De design, de... De que mais? Como eu posso dizer? Eu faço crochê, eu faço tricô. Eu gosto de fazer coisa manual. Então, tem muita gente que não sabe. Quem me conhece no ambiente de trabalho, sério, na contabilidade, acha que, tipo, assim... Não acha que eu tenha essas coisas. E tem a questão também da dança. Eu gosto muito de dançar e tem gente que acha que eu não danço. Tipo assim, nossa, você dança? Eu danço, eu já dancei jazz, já tive no DVD. Danço forró, mas eu costumo dançar só com meus parentes e amigos muito próximos. Porque eu não gosto de dançar forró com qualquer pessoa. E... E até mesmo funk. Tem gente que fala assim, você dança, funk? Eu danço. Foi mal a decepção aí, tipo... Mas acontece. Então, um talento especial que eu tenho é... É o meu lado criativo, que tem muita gente que ainda não sabe. Basicamente é isso. Eu odeio quando... Eu odeio quando... Eu odeio quando o quê? Quando tudo é errado. Não, brincada. Brincada. Eu odeio, basicamente, quando as pessoas tentam colocar a palavra na minha boca. Tipo, perguntando uma coisa, já colocando a resposta. Ah, você sumiu, né? Não gosta mais de mim? Ou qualquer outra coisa do tipo mais complexa um pouco do que esse exemplo que eu dei aqui. É... E eu também tenho uma coisa que eu odeio que é... Você pergunta o odeio e não tem duas vezes, não? Não, é porque você tinha duas coisas quando as pessoas não pontuam no WhatsApp. Sim, eu vou falar isso. Mas é... É porque lá na frente teve um odeio também da bagunça, né? Não. Você já fez. Então, não eram duas perguntas igual? Enfim. Outra coisa que eu odeio, que a Duda lembrou que tá no rascunho, é que eu odeio quando as pessoas não pontuam no WhatsApp. Não colocam pontuação. Não só no WhatsApp, né? Em algum lugar. E meia também, tipo... Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito dentro de mim, porque eu não posso controlar, eu não posso odiar as pessoas por isso, mas... E eu sei que eu escrevo errado, às vezes. Às vezes eu falo errado também, mas... A pontuação tem coisa que é básica. E a pessoa escreve três coisas, não botou pontuação, e acha que eu vou entender com a mesma entonação que ela falou. Ela afirmou, ela perguntou, e ela falou de novo, e não botou ponto nenhum. Tipo... Enfim, acontece. Mas eu sobrevivo, preocupa não, gente. Acabou, né, Duda? Então é isso, gente. Essa foi a tag Confissões em comemoração aos mil inscritos do canal do blog Mudei de Ideia. E é lógico que eu vou aproveitar a oportunidade pra fazer um merchan. Porque, caso você não conheça, eu tenho o meu livro, que se chama Confissões de Manumeração Especial. Então, se você quiser saber mais confissões do que essas daqui, a gente tem um livro inteiro pra contar isso. E é um livro muito divertido, caso você tenha interesse de comprar a versão física. Vou deixar o link aqui, que é na loja do blog. E se você não tiver interesse de comprar a versão física, mas tem interesse de ler em formato ebook, tem na Amazon, que dá pra comprar. Ou você pode baixar também gratuitamente aqui no blog. Então, vou deixar também a descrição aqui. No mais, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é youtuber também, ou blogueiro, fique à vontade pra fazer. Ou até mesmo no seu Instagram pessoal. Eu acho bem legal sem seus tags, porque rola uma parada de autoconhecimento. Agradeço o carinho de cada um que está aqui presente. Tem aquelas pessoas que sempre comentam. Cada comentário me ajuda muito. Se você não é inscrito aqui, aproveita pra se inscrever. Ajuda o canal a crescer também. É muito legal esse retorno de vocês. No mais, deixa o like também pra ajudar na divulgação. O que mais, Duda? Pode deixar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.